Ah, só no canto, hein? Entre o mar, o que está no ser, alga marinha vai na mares, e o sábio tem um cheiro de azul, essa cor não sai de mim, é, bate, fica, pega, 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 O que está no ser, alga marinha vai na mares, e o sábio tem um cheiro de azul, essa cor não sai de mim, é, bate, pega, 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 pega Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Nos olhos feios Essa cor que há noventa no dia Se acaso anoitecer Do céu verdeiro azul Entre o mar e o entardecer O marinha vai amar E se arruscar Se eu sou um cheiro de azul Porra, esse filho, velho! Porra, que razão isso! Não gravei a volta, velho!